Eu te louvarei, Senhor, de dor, meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de dor. Graça, na presença, na presença dos Deus, diz a Ti, cantarei louvor. Graça, na presença dos Deus, diz a Ti, cantarei louvor. Graça, na presença dos Deus, diz a Ti, cantarei louvor. Graça, na presença dos Deus, diz a Ti, cantarei louvor. Graça, na presença dos Deus, diz a Ti, cantarei louvor. Graça, na presença dos Deus, diz a Ti, cantarei louvor. Graça, na presença dos Deus, diz a Ti, cantarei louvor. Abertura